Esse cabelo Seu cabelo me faz lembrar Os encantos que vêm do mar Meu segredo vou revelar Pra você me envolver nos mistérios do seu olhar Seu cabelo me faz lembrar Os encantos que vêm do mar Meu segredo vou revelar Pra você me envolver nos mistérios do seu olhar A ginga do seu andar Vai balançar Se eu lhe pedir amor Você me dá Seus olhos são contas de água marinha Você vai ser minha e eu vou te ganhar Seu corpo moreno falando de amor Um doce veneno pra me envenenar Seu cabelo me faz lembrar Os encantos que vêm do mar Meu segredo vou revelar Pra você me envolver nos mistérios do seu olhar Seu cabelo me faz lembrar Os encantos que vêm do mar Meu segredo me faz lembrar Meu segredo vou revelar Meu segredo vou revelar Pra você me envolver nos mistérios do seu olhar É... É... Amar Amar Essa mulher Segredo do mar Eu quero o que 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 eu